Música Mais de 600 quilômetros 6 dias Um cenário perfeito Claro Brasil Ride Música Música O cenário desta corrida épica será a região nordeste do Brasil, no centro do estado da Bahia, onde as serras, vales, rios e trilhas da Chapada Diamantina desafiarão centenas de atletas em uma prova nunca realizada em solo brasileiro. Música Cada dia de prova terá em média 100 quilômetros do mais puro mountain bike, pelos caminhos abertos no garimpo de diamantes do século XVIII. Música Muitas trilhas inéditas na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que possui 152 mil hectares e altitude entre 800 e 1.200 metros, acima do nível do mar, com picos de até 2 mil metros. Música A água traz vida à região, com diversas nascentes, cachoeiras, lagos cristalinos e rios avermelhados, que alimentam uma incrível diversidade de fauna e flora. Música Música Os amantes do esporte poderão estar lado a lado com as estrelas do mountain bike mundial e nacional, nesta jornada pelo coração do Brasil. Música Neste evento, um dos pilares é a confraternização e a troca de experiência entre os atletas, seja na trilha, nas refeições ou no acampamento. A organização providenciará toda a infraestrutura, como água, alimentação, alojamento e suporte técnico. Enquanto os atletas se preocupam somente com o que mais gostam de fazer, pedalar-se. Música Música Música